Vamos falar sobre patologia óssea, essa é a primeira questão que eu queria que vocês vissem, né? É a questão de Santo André, essa questão caiu em 2018, reação inflamatória do periósteo com consequente formação de osso reativo, só ocorrência registrada em crianças, especialmente na região do primeiro molar inferior, após a instalação de um abscesso dentário crônico não tratado. Radiograficamente, observa-se um aumento de volume da base da mandíbula com formação de várias camadas ósseas, originando o clássico aspecto de cascas de cebola, evidenciado em radiografias principalmente oclusais da região. Trata-se de A, displasia fibrosa, B, displasia periapical semente forme, C, displasia óssea florida, D, osteomielite supurativa crônica e E, osteomielite de garril. Eu queria que vocês respondessem essa questão, não é uma questão muito complicada, né? Ingrid, boa tarde. Ana Cristina, boa tarde. também, Ana. Vamos lá, gente, vamos responder, vamos ver o que vocês acham que é. Alternativa E, vamos lá, gente, quero ver mais pessoas respondendo aí. Questão bem tranquila, né? O enunciado é bem claro, o enunciado não deixa dúvidas, então não é uma questão das mais complexas mesmo, eu acho que essa questão não geraria, não gerou dúvidas em vocês mesmo, assim como a maioria das pessoas, né? Então, acho que é uma questão que não é uma questão tão complicada, né? O enunciado, né? O enunciado já está até complementando a resposta aí, né? E muito bem complementada, também conhecida como periostite não ossificante, periostite proliferativa. Eu vou falar daqui a um pouquinho que eu já vou mostrar também a um pouco de teoria, tá bom, gente? Então é isso aí, Garré. É muito... Na verdade, esse tipo de patologia já foi muito cobrado em concurso. Hoje em dia, não é tanto, né? Mas a gente vê que não é um concurso tão antigo, concurso de 2018, foi pedindo sobre osteomirite de Garré. E aí depois, coincidentemente, a gente vai falar, né? Das displasias periapica... displasia óssea... displasia óssea não, displasia sementária florida, a gente vai acabar falando. Não vamos falar tanto da fibrosa, só relembrando, né? A displasia fibrosa, por exemplo, ela teria a característica de vidro despolido, que é uma imagem radiográfica, um padrão radiográfico bastante relacionado com a displasia fibrosa. E, no caso da osteomirite de Garré, é esse padrão de casca de cebola. Então, quando vocês estiverem diante, né? De um enunciado falando de casca de cebola, é grande a chance de falar a respeito de osteomirite de Garré. E ela tem de acontecer em crianças mesmo, pacientes bem jovens, em que a resposta orgânica desse paciente vai ser uma resposta reacional, como o Enoch falou, periostite ossificante, mas é periostite proliferativa, uma reação de proliferação da região de periósteo. Isso que acontece, né? Nesses casos de osteomirite de Garré. Então, o periósteo acaba se proliferando, fazendo camadas, e essas camadas, né? Por isso que vai dar esse padrão casca de cebola. Sempre camadas externas, é claro, né? A cortical que está presente. Por isso que é observada, melhor observada, em que tipo de exame? Num exame de radiografia oclusal. Então, esse é um detalhe bastante importante desse enunciado, por se tratar de criança e por se tratar desse aspecto de casca de cebola, e isso é um grande indicativo de osteomirite de Garré. Então, essa é a alternativa correta, vocês acertaram, então, todo mundo dos bem afiados aí. Só vou mostrar uma tomografia, né? Nessa tomografia, a gente observa, né? Nessa região aqui, essa formação periostial, que foi formando camadas. Claro que esse aqui não é um corte, não é uma radiografia oclusal, é uma tomografia, é um corte axial, em que há essa formação dessas camadas externamente, a cortical vestibular desse paciente aí. Isso foi tirado de um artigo, né? Desses autores, de Carvalho e Etial de 2018, de colaboradores. Obrigado. Obrigado.